É assim que se cria um legado. Hora de rolar os dados. Você deve pagar a esse jogador. Boa sorte! Nem sempre é possível decidir o que vai acontecer. Boa sorte! Hora de jogar! Certamente você tinha outros planos pro seu dinheiro. Agite os dados e veja o que o futuro lhe reserva. Estou gostando de ver! Ótimo! É a sua vez! A sorte está do seu. Nada bom, nada bom mesmo. Sua vez começa agora. O lar, doce e lar. Já pensou em fazer uma reforma? Hora de rolar os dados. Ah, que azar! Se houver demanda, haverá uma oferta. Hora de jogar! Esta propriedade já pertence a alguém. Hora de pagar o aluguel. É a sua vez? O lar, doce e lar. O lar, doce e lar.